E aí meus amigos, então aqui o nosso sorteio, os outros sorteios que eu fiz Também utilizei esse site, né, app sorteio Tranquilo, confiável, tá? É muito bacana, então já bloqueei lá os comentários Os comentários do vídeo já tá bloqueado E são uns 18h32 e o vídeo vai a 19h Dá pra jogar pro YouTube aqui rapidinho Então vamos lá Você pega aqui a URL do vídeo Então você pega aqui a URL do vídeo Copia ela Do vídeo, né, que você pediu pro pessoal comentar Joga pra cá E ele vai puxar os comentários Tá? Vamos lá, deixa eu carregar aqui Ele vai puxar os comentários que estão no vídeo proposto Deixa carregando aí Opa, já carregou Lembrando que a frase é Eu quero meu chá de estejum Se tiver alguma coisa a mais Igual aqui, ó, mega dicas e tal Não tem problema, tá? Eu só quero que tenha essa frase aqui Ah Douglas, se tiver somente Quero meu chá de estejum Vai valer? Dois aplicados aqui no meu carro Dois aplicados aqui no meu carro E mais uns brindes aí que eu vou mandar junto Aqui não muda nada Pá, 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 pá Contagem regressiva 5 Então, vamos lá Tudo certo? Começar Pá, Fernanda Santos Olha só, hein, Fernanda Santos Eu quero meu chá de estejum Beleza Ícaro Mendonça Vamos ver se o Ícaro Mendonça escreveu certo Eu quero meu chá de estejum Beleza, Ícaro E o Jefferson Cruz Vamos ver se ele escreveu certo Eu quero meu chá de estejum Show de bola Os três aqui vencedores Nesse vídeo, né, que você Acabou de ver Os vencedores Deixem aí nos comentários Um telefone de contato Alguma coisa Que eu estarei aí O mais breve possível Entrando em contato Pra pegar o endereço Aquele negócio todo E já Se possível Já segunda-feira Na terça-feira Já enviando por correios aí O presente de vocês Valeu Então é isso aí Aquele abraço Fique com Deus Tchau, tchau 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 Tchau